Aqui do centro de Santa Rosa, na matriz, Sagrado Coração de Jesus, onde nesse instante começa a procissão da celebração de Corpus Christi 2022 aqui na cidade. Muito linda essa celebração e graças a Deus o tempo está colaborando até agora, né, Manico? A Itafime chegou a ameaçar de chover, mas a chuva foi prevista para sete da noite, o que garante a beleza dessa procissão, que foi preparada com muito carinho, com esses donativos aqui, expostos ao chão. Exatamente, muito esforço da comunidade aqui, do pessoal da igreja aqui, da diretoria, do pessoal da catequese, está muito bonito, cumprimento por esse evento maravilhoso de Corpus Christi que se realiza aqui em Santa Rosa. Parabéns mesmo, tão assim, como é que se explicar, com a alma lavada por ter prestado essa homenagem ao Cristo nosso Redentor. Exatamente, mostrando que a chama da fé ainda perdura no coração do povo católico. Exatamente, não acaba nunca. A fé continua sempre. E essa juventura segurizada que está presente aqui, vão ficar sempre guardando esse momento para o futuro não esquecer que a fé é o mais importante na vida da gente. O senhor pode falar o que representa para o povo católico esse momento de Corpus Christi? Um momento de doação, de entrega, de pensar no que mais precisa. O Santa Rosa tem um povo acolhedor, que doa, que é voluntário, é isso aí. E esse ano a igreja tomou como atitude fazer a decoração dessa procissão, que é uma coisa muito bonita a decoração que eles fazem na cidade para a procissão, mas em vez de usar o pó de serra, em vez de usar a tinta, usar donativos. São milhares de peças de roupas e quilos de alimentos aqui espalhados pelo asfalto em tapetes, mostrando exatamente isso que o senhor disse, a solidariedade ou servir ao próximo. Exatamente. O povo cristão tem um objetivo, uma das características é ajudar o próximo. E isso aí é um fato, está aí, está à vista de todos. A igreja estava realmente lotada. Nesse momento o padre Leonardo Dickmann conduz a procissão. É um dos momentos mais belos do cristianismo ligado à igreja católica. Na procissão com Jesus do Caríssimo, nós pedimos que as pessoas não pisem sobre os tapetes, mas que vão apreciando aquela arte que está exposta sobre esses tapetes, final da generosidade e do comprometimento do nosso povo com os mais necessitados. Enquanto entramos nessa procissão, nós vamos acompanhando as canções. Aí, portanto, as palavras do padre Leonardo Dickmann, iniciando a procissão de Corpus Christi aqui no centro de Santa Rosa, na Matriz Sagrada do Coração de Jesus. Segundo o próprio padre Leonardo, na entrevista anterior que eu tive com ele, ele falava que essa aqui é uma das celebrações mais importantes do povo católico, porque reafirma o compromisso com o cristianismo, o compromisso com a igreja, de seguir firme e ativo também na igreja católica. A gente fica muito emocionado de ver isso aí, que já há dois anos que a gente não podia fazer nada e agora deu para realizar, e o tempo colaborou com nós. Chegou a ameaçar chover aqui fora, mas a fé do povo valeu mais forte. É isso aí. O padre me disse que isso aqui é um momento que os católicos reafirmam a sua fé, o seu compromisso com Deus e com a igreja. É isso aí mesmo aqui. A gente tem que, se não tiver fé, não vai para frente. Tem que ter fé. Momento muito bonito. Muito bonito, foi emocionante. Estou emocionada. É muito bom, muito bom mesmo. Foi linda essa missa? Linda, linda. Ouvia aquelas crianças dizer aquelas palavras tão queridinhas, que, meu Deus, que atenção, né? Tem que repartir o que a gente tem, tudo, né? Coisa mais querida. A cabecinha daquelas crianças dizia aquilo, né? E já cresce acreditando que a bondade vale mais a pena. Vale mais a pena. A gente semeia, mas no fundo, no fundo, é Deus que determina a colheita, né? O senhor Francisco disse, a gente estava ali há pouco esperando acabar a missa para entrar ao vivo, e a gente viu que essa igreja foi construída em 1942. Portanto, em 2022, ela faz 80 anos de construção. O senhor lembra quando isso aqui não era tão grande? Não era assim, não. Era de madeira feita. Depois que foi feito assim, foi ampliando, com as comunidades crescendo, e foi crescendo, né? E está até hoje aí. Hoje o senhor não conseguiu entrar na missa de tanta gente. Tanta gente que tinha aí dentro de trás. Catedral Sagrada do Coração de Jesus, onde está encerrando, nesse momento, as celebrações do Corpus Christi, nesse ano de 2022. As celebrações começaram com a missa às 15 horas, depois essa multidão de pessoas percorreram as ruas que contornam a Praça da Independência, e, encerrando, portanto, as celebrações no oratório Nossa Senhora das Graças. Um amigo Antônio de Paula, a gente entrevistou ele algumas vezes em ocasiões políticas, e agora a gente encontra aqui no momento religioso na cidade, o senhor que é um líder também no município, na sociedade. Esse momento aqui para o povo católico é muito importante? É muito importante, é um momento, assim, de reflexão, de nós nos concentrarmos no corpo de Cristo, na vida de Cristo, na obra de Cristo, na mensagem de Cristo. E eu acho muito importante que, ultimamente, pelo menos especificamente este ano, se mudou, e aí já vem, essa mudança já vem de alguns anos para cá. Em vez de se usar a serragem, café, aqueles outros produtos que se faziam os tapetes, hoje houve essa ideia de mudar, de transformar esse tapete em agasalhos, em alimentos, enfim, para que isso aqui se torne útil, destinando para as pessoas mais necessitadas. Enquanto que no passado, com os tapetes ornamentados, era muito bonito isso, muito bonito. Mas terminou a procissão, não teria mais uma outra utilidade nesse material. Além de ter que limpar tudo. Tem que limpar tudo. Agora, então, eu acho que a nossa igreja está de parabéns de ter tido a ideia, não sei de quem, mas alguém pensou isso, e aqui vai os meus cumprimentos, de unir o útil ao agradável. Ou seja, faz o tapete, ornamenta as avenidas, como é a de praxe, e além disso, se faz as doações de alimentos, de agasalhos, enfim, de produtos e materiais úteis para as pessoas, principalmente as pessoas mais necessitadas. Então, minha alma canta a ti, Senhor, Quão grande és tu, quão grande és tu, Então, minha alma canta a ti, Senhor, Quão grande és tu, quão grande és tu, Ao contemplar a grande natureza, Rios e mares, florestas e animais, A sinfonia de pássaros cantando, Tantas belezas, o Senhor nos deu, Então, minha alma canta a ti, Senhor, Então, minha alma canta a ti, Senhor, Quão grande és tu, quão grande és tu, Fico a pensar em teu amor grandioso Ao enviar teu filho salvador Crucificado, ele deu a vida Terramar o sangue, derramar o sangue, Terramar o sangue para nos libertar, Então, minha alma canta a ti, Senhor, Quão grande és tu, quão grande és tu, Legenda Adriana Zanotto